Meu amorzinho mais lindo desse mundo, tudo bem meu amor? Espero que sim, espero que vocês estejam bem Eu estou muito bem, obrigada! E hoje é mais uma abertura de caixinhas aí recebidos da Avon Que a fofa da Cíntia me enviou, Cíntia! Que embalagens são essas, gente? Que embalagens são essas? Bom, ela me mandou um recebidão, na verdade, de duas marcas Olha só a sacola que ela me mandou, que coisa mais linda Mas hoje nós vamos abrir somente a caixa da Avon Olha que coisa lindinha, ela colocou aqui um sticker escrito Avon Então aqui, um cheirinho gostoso mesmo Então aqui só tem coisinhas da Avon e é o que nós vamos abrir hoje Porque a semana toda só vai ser com produtinhos da Avon Então já começa deixando o like se você gosta, se você quer Já se inscreve aqui no canal, né amorzinho Pra você ficar aí, ó, por dentro desses vídeos a semana inteira Só com lançamentos, produtinhos, resenhas, tudo da Avon, tá bom? Vamos abrir essa coisa linda aqui, porque eu até adoro de abrir, gente Eu vi que coisa mais fofa essa caixa É muito lindo, cara Deixa eu ver aqui um jeito de abrir sem machucar Porque eu guardo tudo Tudo que vocês me dão eu guardo Tudo E guarda mesmo, viu, gente? Guarda mesmo Que carinho, gente, essas coisas Ela passou com tanto carinho que eu tô até com dó de abrir A Lizinha hoje tá me ajudando aqui, ajudante Ai, gente, olha que coisa rica, cara Lê aqui Entregue especial para uma pessoa super especial Tá na sua cara, gente Porque pessoas fofas têm que apanhar onde? No meio da cara Vamos abrir Vou colocar aqui Gente, eu preciso mostrar para vocês Minha Higlight Como que ela tá colorida Cheia desses negocinhos aqui, ó Tá cheio E eu gosto que não venha assim com durex, ó Já coloco durex e tudo Fica lindo Aí fica gravando vídeo Olhando para aqui, ó Para esses bilhetinhos lindos Vou abrir aqui Tem uma camiseta Que era do outubro rosa Que ainda é, né? Porque a gente tá em outubro ainda, né? Olha Da Avon Vou abrir Olha, gente Vou fazer umas fotos para vocês Ó Instituto Avon É rosinha assim em prol Ao outubro rosa Olha que lindo Ai, você que eu vou fazer? Todos os vídeos dessa semana da Avon Eu vou gravar com essa camiseta aqui Né? Vou gravar com ela Todos os vídeos eu vou gravar com essa camiseta Viu, gente? Eu vou usar ela todos os dias da semana Aí, o que mais que ela mandou aqui da Avon? Mandou aqui, ó Lançamento da campanha 19 Em tudo ela colocou esse negocinho fofo aqui, ó Em tudo ela colocou Esse daqui é É aquele novo Smouse Crystal, ó Da Avon também Esse eu vou abrir também Porque só tem ele Então eu não vou fazer vídeo só dele Eu posso fazer um vídeo fazendo Ai, que lindo Olha só, gente Que brilho lindo Ai, combinou com a minha blusa Com essas pérolas Olha que lindo Que lindo Que lindo Inclusive, minha rainha tá horrível Preciso muito fazer Nossa, ele é muito lindo Ai, que? A Elisinha quer aparecer, gente Vem, ele Apareça, querida Oi, gente Tô com a cola Apareceu? É Muito lindo Esse esmalte, Cintia Meu Deus Eu sabia que ele era bonito Mas eu sabia que ele era tão bonito assim, cara Muito lindo Esse daqui É a cor branco diamante Tá? A validade vai até 2022 Eu amei Adorei, Cintia Me deu até limpo fazer minha unha Que minha unha precisa fazer Ela mandou também aqui, ó Um brinde extra Não tem disponível essa fragrância na revista Ela mandou Eu acho que é sabonete, ó Ela mandou um bilhetinho Falou que é um brinde É aquele Daquela coleção que eu gosto Framboese e cassis, ó Ai, sabonete Cara E eu amo Framboese Ai, ela sabe que eu amo Ela a gente sabe Ai, que delícia Que pena que não tem, cara Que cheiroso Ai, Cintia Eu amo sabonete Gente, eu amo sabonete Quer me deixar feliz? Me dê sabonetes Sabonetes foliantes Tudo que é sabonete Eu amo Amei o brinde, Cintia Vou usar muito, amiga Eu coloco bem no banheiro já Ai, ela mandou dois batons Ó Mandou aqui O Groselha e o Rosa Claro, ó Daquela linha mate Eles, na verdade, mudaram a embalagem, né? Ficou assim, bem bonitinha, ó Linha mate Eu tô querendo muito fazer um outro sorteio Gente, falando isso Deixa eu te sobre um parênteses aqui rapidinho Sobre sorteio Eu queria muito fazer sorteio aqui no YouTube Já falei pra vocês muitas vezes Tanto aqui quanto no Instagram Achava que o YouTube ia, né? Amenizar aí nos stories Que eles liberaram pra mim os stories no YouTube E eu poderia fazer assim o sorteio por lá Só que não, gente O YouTube, ele sempre bloqueia tudo que é sorteio Ele não envia e não deixa ir E ele bloqueia Então eu já sei que aqui Eu não vou conseguir fazer sorteio, né? Desse modo Então vocês me ajudem a pensar Um jeito de fazer um sorteio aqui no YouTube Porque tem muita gente aqui Que não tem Instagram, entendeu? Tem muita gente aqui no YouTube Que não tem Instagram Mas eu quero fazer um sorteio aqui no YouTube Gente, eu não sei como Então me ajudem a pensar Uma maneira de fazer um sorteio aqui Sem que o YouTube bloqueie o nosso sorteio Voltando Mandou esses dois batons lindos Color trends Amo batons Vocês sabem o que mais tem em casa de batom Inclusive um sorteio que eu queria fazer Era colocando bastante batons pra vocês também Então pode ser que vocês daqui Sentiu nem abra Pra fazer sorteio pras meninas Aí ela mandou aqui um lançamento também Da campanha 19, ó Que é aquela máscara pra sobrancelha Aquela escovinha Ai meu Deus Aquela escovinha de sobrancelha Ó, ela mandou pra mim Que é lançamento na campanha 19 Então vai ter resenha dela Acho que vem dizer Amanhã eu já gravo a resenha dela Tá? Então já se inscreve aqui Tá bom? Ela me deu aí Numa cor do castanho escuro E teremos resenha Aí ela mandou também De lançamento na campanha 19 Ó, em todos ela colocou Recadinho O iluminador Olha que balagem bonita A VON tá padronizando, né? Novas embalagens Tudo bonito Graças a Deus E esse daqui é aquele iluminador Tá vendo que cor que ela me deu? Esse aqui é o dourado Ela mandou o dourado Validade até 2022 Muito bacana Não, vou abrir Eu vou abrir no vídeo ou resenha Então vocês se inscrevem aqui no canal A lesenha também tá curiosa E por último da VON O Petite B Atitude B Ai, tô muito curiosa Esse meu povo, gente Tem umas amigas e meninas que já compraram Mas eu quero dar aqui a minha humilha opinião Porque essa semana eu também vou gravar Sobre esse Petite Eu amo Petite Eu tenho praticamente todos Eu não, né? As crianças Porque eu compro pra elas As crianças usam muito o Petite Eu sempre compro pra elas o Petite Tanto lavanda Quanto flower E agora esse daqui Vamos ver se é gostosinho Que daí eu compro pra elas também Tá? Então tô bem curiosa Eu vou fazer a resenha dele também essa semana Ai, Cinti Eu amei Gente, na caixinha Olha o que ela mandou Não vai dar bom, tá? Mas olha que fofo Ela mandou uma atividade Para as crianças Ai, não Uma pequena atividade Para as suas meninas Fazerem com vocês pais E com as avóis Muito lindo Obrigada, Cinti Por todo esse carinho Obrigada pelas coisinhas, tá? Eu vou tá fazendo muito resenha de tudo aqui Só se eu vou dentro de esmalte Que não O esmalte pode ser que eu faça assim Acho que eu vou fazer minha unha Preciso criar vergonha na minha cara Criar vergonha no meio da minha cara E fazer minha unha E aí pode ser que eu uso ele E mostro pra vocês Como é que é durabilidade Se ele seca rápido Eu tenho agonia de esmalte E demora pra secar Não gosto de esmalte Que demora pra secar Então espero que esse seque rápido E é isso, meu amor Já deixa o like Se você gostou do vídeo Eu vou tá a semana toda Aqui na Avon Com essa camiseta aqui, ó Vou bem colocar ela nos vídeos E em todos eu vou tá com essa camiseta Tá? Eu tô avisando já Porque você vai falar que eu não tomo banho Mas eu tomo banho assim Um beijo, meu amorzinho E a gente se vê no próximo vídeo A gente se vê amanhã Tá bom? Espero aqui linda e maravilhosa Como todos os dias Um beijo Até amanhã Até amanhã, gente Tchau 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 Tchau